Começando aqui com a Venenosa, porque não foi dessa vez que a apresentadora Luciana Gimenez ganhou um processo na Justiça. Ela perdeu uma briga judicial contra a atriz e youtuber Antônia Fontenelle. Mas, Vasti, qual foi o motivo desse processo que rolou entre a Luciana Gimenez e a Antônia Fontenelle? Vamos lembrar esta briga e este barraco. Conta pra nós. A apresentadora do Super Pop, né, na RedeTV, acusava a Antônia Fontenelle de ter incentivado o senador da República, né, o Jorge Cajuru, durante aquela entrevista. Você lembra que ela fez uma entrevista no canal dela, na Lata? E aí ela teria incentivado o Jorge Cajuru a proferir uma série de insultos e qualificações ultrajantes. Esse é o termo da Justiça pra isso, quando você fala mal de alguém. Eu lembro disso aí. Aí, na ocasião, o que ele falou? O Jorge Cajuru chamou a Luciana Gimenez de garota de programa e de desqualificada. Isso foi em março desse ano. Aí a Luciana Gimenez entendeu que a Fontenelle ofereceu ali condições pra que o Cajuru ofendesse ela, ofendesse. Aí, no processo, ela pedia também reparação por danos morais e isso também foi negado pelo juiz, que julgou improcedentes os pedidos, tanto o de reparação por dano moral, quanto o de natureza combinatória, que é o termo judicial pra intimação, sabe? Sim. Que seria intimador, né? E a Antônia Fontenelle tava entrevistando ali o Cajuru. O Cajuru que falou tudo isso. Ela também abriu processo contra o Cajuru, né? Abriu também, eu vou te contar quantas anos é essa. A Gimenez, qual que foi a condenação agora? Ela foi condenada às custas do processo. Porque ela perdeu, né? Porque ela perdeu. E o valor estipulado foi de 10 mil reais. E aí a gente recebeu informações que ela já fez o depósito pra Fontenelle, já quitou os 10 mil aí. Tá tranquilo. Agora, sobre o processo que você me falou aí do Jorge Cajuru, que é uma outra informação importante aqui pra você também. Em agosto, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou o Jorge Cajuru a pagar 100 mil reais pra Luciano Gimenez por esse mesmo motivo, né? Que foi essa entrevista a Antônia Fontenelle. Que foi ele que falou tudo isso, né? E as ofensas que ele fez, exatamente. Então a Justiça entendeu o quê? Não, a Fontenelle só foi mediadora ali da conversa e ela não tem participação no pensamento do outro. Então inocentou a Fontenelle, mas condenou, já tinha condenado o Jorge Cajuru ao pagamento desses 100 mil reais e isso ainda cabia, ainda cabe recurso, esse pagamento ainda não foi feito. Em maio, a Fontenelle é quem foi condenada. Tudo pelo mesmo motivo, gente. Tudo pela mesma história. Por quê? Ela foi condenada a pagar uma multa pra Gimenez. Porque depois dessa entrevista e de ter sido aberto esse processo, a Fontenelle recebeu uma ordem judicial que a proibia de citar publicamente a Luciana Gimenez. Mas daí, o que a bonita fez? Foi lá se manifestar e fez o quê? Fez stories comentando o caso e nesses stories que ela comenta o caso, que ela não gosta, que ela é irônica, enfim, debocha desse processo, ela cita a Luciana Gimenez. Não é bo... Deu bobeira. Podia ter passado despeçadida, né? Ou seja, ela descumpriu a ordem judicial e por ter descumprido essa ordem judicial, ela foi condenada a pagar 20 mil reais de multa. No final das contas, ela pagou 20 mil lá em maio. E voltou 10. Agora voltou 10. Sabe como chamar isso? Cashback de processos. É, entendi. Você vai, paga um valor, depois volta pra você, é uma tendência hoje em dia. Exatamente. E o outro moço paga o quanto? O Jorge Cajuru foi condenado a pagar 100 mil reais, mas ainda tá recorrendo. Ah, ele tá recorrendo. É, vai subindo, né, de estágio, até chegar lá em cima e aquele pessoal lá que dá um caos, ele desdece. Aí eu falo, não, agora não tem jeito, agora eu paga ou fica devendo, que acontece muito também, né? Não. Ou fica devendo. Fica, mas aí tem que pegar alguma coisa, né? É, aí vem depois uma outra ordem judicial pra pegar os bens da pessoa. Aí descobre que não tem nada no nome da pessoa. Aí descobre que na conta não tem nenhum real. Por isso que eu coloquei ali como bem pessoal e de maior valor a Judite. Qualquer coisa, levem. Ah, não, Dã.